De volta com o programa Opinião e você já sabe, hoje estamos aqui com Antônio Emanuel Camelo Figueiredo, Totonho né, que já compõe há mais de 20 anos e começou a cantar desde 2002, tem espalhado sucessos na voz da Rainha do Forró, Eliane, de Santana, Jorge de Altinho e tantos outros artistas. Ele que, a gente falava no outro bloco, que é de Altinho, foi embora para Recife, mas que viveu um período da sua adolescência, da sua infância, vivendo entre Altinho e Caruaru. E Caruaru, ele traz boas lembranças não? Caruaru, eu sou apaixonadíssimo, por sinal fizemos, aliás, eu fiz Brilha Caruaru, né? Israel Filho, né? Israel Filho. Quando uma luz clarear e brilhar no céu E aparecer Uma estrela chamando atenção É noite de São João Não sei se ela é avelha do norte Não sei se ela é avelha do sul Vem ver, amor, vem ver Pois ela veio pra Caruaru Vem ver, amor, vem ver Pois ela veio pra Caruaru Caruaru, bota fogo na fogueira Vem que beleza nessa brincadeira Caruaru, tá todo mundo insediado Em chama de amor Que felicidade Eu sou leigo, realmente eu sou perdido com relação à música E eu fico perdido nos ritmos das músicas Mas você, além de forró, grava também outros ritmos? É, eu faço... eu fiz um CD espírita, né? Já tem outro pronto, por sinal o Jorge canta comigo O produtor é Sóstenes É, é, figuraça, né? Daqui de Caruaru? Daqui Conheço Cantor, compositor Produtor Produtor Gente boa, um abraço, querido Muito grande Então a gente também fez Caruaru É... É... Uma música sobre Caruaru Fizemos juntos também Belíssima a música É... Em parceria com Sóstenes Qual o outro ritmo? Qual você tem num ritmo aí diferente? Vamos lá A gente sabe que, infelizmente, a violência ainda está grande, né? Mas é necessário que a gente seja conversado isso com a sociedade A gente começa assim Faça o bem Quando eu era criança Os meus pais falavam-me Meu filho, faça o bem Faça o bem Hoje não mais criança Ainda lembro meus pais Falando Meu filho, faça o bem 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 Sem olhar aquém A violência está Em quase todo lugar Em casa, na rua, na escola E também no ar Eu não consigo imaginar Viver sem amor não dá Não dá, não dá Ninguém deve deixar pra depois O que tem que mudar Juntos vamos dar as mãos E com muita fé conquistar a paz Seguir em frente sem olhar pra trás Só assim o mundo vai brilhar Só assim a paz reinará Só assim o amor vencerá Faça o bem, faça o bem, faça o bem Vamos comigo Sem olhar a quem Faça o bem, faça o bem, faça o bem Sem olhar a quem Faça o bem, faça o bem, faça o bem Sem olhar a quem Faça o bem, faça o bem, faça o bem Sem olhar a quem O que Totonho fez comigo agora foi uma humilhação Como é que a pessoa pede para a pessoa cantar? Eu não sei cantar, eu sou horrível Eu não conheço nem ritmo musical Eu tinha um amigo que dizia que eu desafinava Até quando pedia a bênção à minha mãe Então eu sou perdido Uma vez eu inventei de tentar tocar violão Eu tinha um primo que era muito cultural E que cantava muito, que era Vladimir Cantou no modo chifre E Vladimir começou a me ensinar a tocar violão E eu era perdido, eu não aprendi de jeito nenhum E aí eu fui tentar ensinar uma música a um grupo Ensinei e até hoje esse pessoal reclama Que eu ensinei a eles E eles cantam errado até hoje Não conseguiram consertar Depois de mais de 20 anos Que eu ensinei errado Então para cantar eu sou perdido Eu só admiro e aproveito Eu queria que você dissesse seu telefone Para contato, para show Porque é um talento Você tem um talento Muito obrigado É 992-29-1288 992-29-1288 Então anota aí o telefone Você está vendo aí na sua tela E liga na hora que precisar Faz o contato Vê como é que faz o show Toto, tem uma música que você fez também Uma música ecológica Para o Rio Ipujuca Aquele rio que quando eu era criança Tinha a oportunidade de ir à prainha Que existia águas límpidas E que a gente aproveitava Eu lembro que Jorge falava aqui também Que lá em Altinho Quando as casas eram com fossas A gente não tinha poluição do rio No momento que começou a canalizar E a fazer o saneamento básico Em vez de fazer o tratamento Despeja tudo dentro do rio Então o que o governo faz Não é uma coisa muito boa É, eu acho que a gente Chegou o momento de Isso ter Paulatinamente Isso vai se modificar tranquilo O nosso conhecimento O povo já está A gente está evoluindo a cada passo É, passo a passo Mas evidentemente que a gente Se voltar a 50 anos atrás A gente sabe que Cresceu muito Principalmente na parte Desenvolvimento Em termos modernos Telecomunicações Enfim Toda essa parte tecnológica Só está A gente está precisando Melhorar mais na parte do amor Essa A gente Que não é fácil Modificar Mas temos que Caminhar para isso Caminhar, tem que tentar É Vamos ver um pouquinho Vamos lá Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Era tão clara, depois escureceu A água cristalina que um dia alguém bebeu Eu tô falando do rio Ipojuca Que graças a Deus ainda não morreu Eu tô falando do rio Ipojuca Que graças a Deus ainda não morreu Já bem cedo em umas lavadeiras Lavando e cantando a manhã inteira Depois da escola minha meninada Caia na água sem pensar em nada E todas as tardes um pescador Contava histórias feito um caçador Que tempo bom, ai que saudade Do rio Ipojuca, que felicidade Tá diferente, quase acabou Agora é só lembrança e no meu peito a dor Atenção autoridades Vamos fazer com que Totonho tenha que refazer a sua música Salve o rio Ipojuca Vamos mudar, a gente não quer só saudade A gente quer viver, voltar, vivenciar tudo isso Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho de Ira Caldeiras Adelmário Coelho Também do Pequeno Grande, Azulão A gente volta já já Glócio Costa, Renilda Cardoso O pessoal daqui, Turinho Tem muita coisa, o programa não vai dar tempo não Foi embora o segundo bloco A gente volta daqui a pouco, após o intervalo Aguarda aí A gente volta já 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 Obrigado.